O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Olímpia organizaram um protesto em um outdoor, em uma das principais vias da cidade. Mas foram surpreendidos com a retirada do material apenas dois dias após a sua instalação. O motivo, vamos ver na reportagem do Kleber Luiz. As avenidas mais movimentadas de Olímpia. Atualmente, eles tampam o anúncio da própria empresa responsável pela instalação dos painéis publicitários. Mas, na verdade, era para constar esta mensagem nele. É que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da cidade contratou o espaço por duas semanas. O prazo terminaria apenas no próximo dia 23. A peça chegou a ficar no local por dois dias e fazia parte de uma série de ações de protesto dos professores da rede pública municipal, que pedem que Olímpia pague o piso salarial do magistério. A instalação custou R$ 990,00 e o Sindicato fez o pagamento adiantado. O que nós estamos vendo aqui hoje, e desde sábado, quando nós programamos a concentração da carreata aqui, era para ter o outdoor, como a gente tínhamos combinado. E ele ficou aqui, infelizmente, acho que foi por dois dias. Foi colocado na segunda, quando foi na quarta-feira de uma tarde, ele já não estava mais aqui, você entendeu? Então, é isso que deixou a gente constrangido e indignado, né? Porque nós combinamos, passamos o texto tudo certinho e depois vem aqui e depara com o outdoor que não estava mais aqui no local. Quando soube que o outdoor tinha sido retirado antes do prazo, o presidente do sindicato procurou a empresa contratada para prestar o serviço e soube que a medida foi tomada após o proprietário sofrer pressão para remover a mensagem. Consegui conversar com o menino que nós tínhamos feito o acordo, o contrato com ele, e ele alegou que foi por pressão do dono do terreno. Que o dono do terreno realmente pressionou eles, que se eles não tirassem o outdoor que nós havíamos solicitado com aquelas falas, ia ser solicitada a retirada de todos os outdoors dele deste local, você entendeu? O representante do sindicato diz que o ocorrido frustrou a categoria, que apenas quer exigir um direito já conquistado por lei federal. A lei 11.735, ela é bem clara. O piso mínimo nacional é porque é professor em início de carreira com formação a nível médio. Após isso, o professor passa a ter o quê? A sua graduação e o escalonamento. E a lei 27.27 do município tem esse escalonamento. Quando o professor entrega o título de curso superior, automaticamente ele é classificado na faixa 2, você entendeu? E o que está mandando nessa lei é igualando a faixa 1 com a faixa 2, quer dizer, está tirando a única evolução que tem no plano e está igualando todo mundo, independente da qualificação. Isso nós não achamos justo. Como todos sabem aqui, o município de Olímpia é um dos municípios que tem o IDEB mais alto. Só que, infelizmente, é o que tem o salário mais baixo, para você ver a contradição que se tem na nossa cidade. Então, agora a gente veio até a empresa responsável ali pela instalação do outdoor para tentar entender, né, por que esse serviço não foi prestado. Ele já disse para o sindicato que vai devolver o dinheiro, mas ele deveria ter deixado lá o outdoor. Não existe nenhuma justificativa para retirar. Então, a gente quer entender essa pressão de onde partiu. Para isso, a gente, claro, vai chegar aqui para conversar. Vamos lá, então. O Sr. Jesus entra daqui com toda a documentação, inclusive do sindicato em mãos. Vamos tentar uma explicação aqui. Pode primeiro, Sr. Jesus. Olá, bom dia. Com licença. Ô, Paulo. O Paulo não veio. Está passando mal. Está passando mal? Diz que foi para a UPA. Deixa eu te falar aí, e sobre o outdoor nosso que foi retirado lá, quem que seria que vai responder? Tem algum responsável aqui? Deixa eu te falar. Deixa eu te falar também. Tchau. Mas eu, de verdade, não fico nem cuidando dessas coisas de outdoor, não sei nem falar valor, sem nada. Não. Ok. Tá bom? Beleza, obrigado. Obrigado, que isso? Bom trabalho. Tchau. Tchau, tchau. Bom, como a gente foi, então, até a empresa responsável pela instalação do outdoor, e eles disseram que não tinha ninguém lá, que não poderíamos receber, mas em conversa com o seu Jesus, anterior a essa gravação, eles disseram que retiraram por pressão do proprietário, da área, do responsável, nós conseguimos levantar que essa imobiliária aqui é a responsável pelo terreno. Então a gente vai aqui para descobrir se essa pressão partiu daqui ou do proprietário e ver se a gente consegue saber quem é esse proprietário, para a gente conversar e entender por que esse outdoor incomodou tanto, né? Vamos lá, então, seu Jesus, vamos entrar agora aqui, conversa por telefone. Um funcionário confirmou para mim que a área é de responsabilidade deles, né? Então agora a gente vai ver gravando pessoalmente se eles vão manter isso. Só por isso que a gente está vindo aqui, a gente se certificou anteriormente. Vamos entrar. Primeiro, seu Jesus. Aí colocaram, aí ligaram para mim, eu falei, não, eu vou ligar para ela e pedir para tirar. Ela foi em outro terreno na cidade. Mas você escolheu aquela área em dois mil. Não, aquele terreno eu não autorizo. Tá, mas não é uma manifestação política, eu não pedi, é um protesto. Cara, eu não quero. Como a gente tem negócios, entendeu, em Olímpia, eu não quero ficar, me indispor com o prefeito. Você não quer se indispor com a prefeitura. Entendi. Então, por conta disso, você não quer aqui... Não, eu pedi, tem uma cláusula no contrato, eu não quero que coloque qualquer coisa de cune político. Tudo que é, entendeu, falando bem de Olímpia, ali pode colocar. Coloque em outro terreno e boa. Entendi. Entendeu? Ela tem vários terrenos na cidade. Entendi. Não, mas a gente só queria entender mesmo, porque a gente quer entender... Não, eu pedi para tirar, porque eu não queria. Agora, se ela vai devolver o dinheiro para ele, se vai pôr o terreno, aí é problema dela. Entendi. Não, é só para a gente entender mesmo, só para fechar essa história. A gente precisava, como é um sindicato... Por que você não vai lá e faz uma entrevista, então, com a prefeitura? Então, a gente vai tentar agora, ver se a prefeitura recebe a gente. O medo de se indispor com o poder público, demonstrado pelo dono do terreno, é mais um fato que reforça a impressão de que há retaliação contra quem questiona algumas ações da administração municipal em Olímpia. Em agosto, nós mostramos o caso de um artesão e de uma ONG de proteção animal que foram impedidos de trabalhar no festival de folclore, como faziam todos os anos. Eu moro aqui há 30 anos devido ao folclore, porque eu sou artista plástico, eu sempre trabalhei na área de alimentos e bebidas, e aqui eu não consigo trabalhar. A ONG SOS Animais mantinha a barraca beneficente no evento, realizado anualmente. O espaço era cedido gratuitamente para quatro instituições. Sem nenhuma alteração na legislação, nesta edição, apenas as protetoras ficaram sem este direito. Um mês antes, a ONG recorreu à Record TV para pedir ajuda, já que possuía uma dívida de cerca de 20 mil reais. As cuidadoras disseram que o município não possui plantão para o resgate de animais, trabalho que é realizado pela ONG, que acaba assumindo o custo do tratamento em clínicas e hospitais veterinários, fato que teria desagradado a gestão municipal. E esse pedido foi indeferido, tá? Demorou um pouco, mas eles indeferiram, deu a resposta. Eu voltei lá para falar com a secretária do turismo, com a Guegué. Ela disse que a decisão não era dela, que a decisão tinha vindo do jurídico da prefeitura. Eu fui até o jurídico. Ele disse que não sabia de nada, que não estava a par da situação, que é o doutor Edilson. Ele disse que não sabia e que quem decidia isso era o turismo, que seria a Guegué. Então, ficou um jogo de empurra, mas no fundo a gente já sabia que nós estávamos fora. O que chama bastante atenção é que eles alegam que eles são OSCIP. OSCIP é uma ONG, né, de terceiro setor, que apesar de não ser governamental, ela atua junto com o poder público. Em contrapartida, tem que receber um amparo e elas não vêm recebendo isso. No caso do outdoor do sindicato, a empresa se comprometeu a devolver o dinheiro. Mas, para os servidores públicos, não há valor que cumpre a liberdade. Nós percebemos uma atitude, assim, ditatorial, uma atitude que não condiz com a realidade que o nosso país, pelo menos, esperamos viver. Olha, essa é uma questão que está entre os principais comentários lá da cidade de Olímpia, né, está ganhando repercussão. Todo mundo questionando a retirada desse outdoor. A gente vai continuar acompanhando e, principalmente, pedindo aí uma resposta, né, para a Prefeitura, a assessoria de imprensa, o prefeito Fernando Cunha, saber sobre a situação, primeiro, situação com relação aos professores, cumprimento ou não dessa determinação, desta lei aí, né, que foi questionada pelo sindicalista ali dos professores, né, e dando uma resposta para a população sobre essa possível intimidação ou não de quem mantém relacionamento aí com a Prefeitura, se estaria sujeito a possíveis punições ou não, né. A gente vai ficar aguardando, né, é uma situação bastante polêmica. A gente já tinha mostrado a questão aí da ONG, dos artesãos que queriam ocupar lá uma área no recinto do folclore, que foi bastante movimentado, eu estive lá algumas vezes e vi muitas barracas vazias, né, sem ter ocupação. Então, lá no recinto do folclore teria que ter dado destinação aí, eu não sei, a divisão entre as pessoas que não tinham condições de pagar, né, tudo de acordo com a justiça, porque tem lei, tem lei, Olímpia tem a justiça constituída, então tudo tem que gerar em torno dela. Essa questão aqui é um terreno particular, né, lembrando, é um terreno particular, aí tudo depende do contrato do empresário com a empresa que colocou a outdoor. Aí é uma questão que tem que ser levada para a justiça, né, a justiça saber se realmente foi certo, se não foi, se é direito do empresário retirar ou não, né, a gente ouviu inclusive a explicação ali do empresário falando, olha, eu tenho um contrato determinando que nada com relação política coloca lá no outdoor. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Aliás, estou recebendo a informação agora de que a Prefeitura de Olímpia mandou a resposta. A Prefeitura de Olímpia esclareceu que não tem qualquer relação com a retirada do outdoor do sindicato dos servidores públicos municipais, até mesmo porque se trata de área particular, com os critérios de uso acertados entre o proprietário e seus contratantes. Sobre a acusação de que muitas pessoas são intimidadas pela atual gestão, a administração manifesta repúdio a comentários caluniosos e de cunho político e ressalta que sempre age com zelo, respeito e transparência em seus atos públicos, buscando diálogo com as categorias e visando o atendimento ao servidor e à população dentro das possibilidades do equilíbrio financeiro, com responsabilidade e seriedade, né. Por fim, no que tange ao pagamento do piso do Ministério ou do Magistério, o município esclareceu que o projeto de lei já está, inclusive, em tramitação junto à Câmara de Vereadores e que a administração também já estuda os reajustes salariais dos demais professores e servidores do quadro da Prefeitura para o próximo ano, encerra a nota. A gente vai continuar acompanhando essa situação lá de Olímpia. É importante que as pessoas que estão se sentindo aí, né, ah, teve o direito de colocar o outdoor lá e tem que levar para a justiça mesmo e ver, né, o que realmente aconteceu e a decisão da justiça prevalece. A gente continua acompanhando esse caso.